Oh, triste e cansado, sem ninguém pra me socorrer, eu estava ali tão só, e ouvi uma voz que dizia assim, Vinde a mim, sou teu pai, segue a mim, que tudo vai mudar, vinde a mim, sou teu pai. Vinde a mim, sou teu pai, segue a mim, que tudo vai mudar, vinde a mim, sou teu pai. Não é tarde pra recomeçar, pune o pai dos atos e seu Deus, espera você olhar. Não é tarde pra recomeçar, pune o pai dos atos e seu Deus, espera você olhar. Vinde a mim, sou teu pai, segue a mim, que tudo vai mudar, vinde a mim, sou teu pai. Vinde a mim, que tudo vai mudar, vinde a mim, sou teu pai. Não é tarde pra recomeçar, pune o pai dos atos e seu Deus, espera você olhar. Não é tarde pra recomeçar, pune o pai dos atos e seu Deus, espera você olhar. Não é tarde, não é tarde pra recomeçar, pune o pai dos atos e seu Deus, espera você olhar. Lula, espera você, Lula.